Fala aí galera, belezinha? Continuando nossa aula que fala sobre semelhança de triângulos e pontos notáveis no triângulo Vem comigo Continuando a parte de semelhança, pessoal Nós vimos na primeira parte a semelhança de triângulos Isso aqui, note que eu tenho dois triângulos semelhantes O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B'C' Beleza? Por que eles são semelhantes? Os lados, o lado AB é proporcional ao lado A'B' Olha só, é o mesmo lado, só que multiplicado por uma constante K O lado AC é proporcional ao lado A'C' É o mesmo lado B multiplicado pela constante K Beleza? E o lado BC é proporcional ao lado B'C' Veja aqui, B'C' é o mesmo lado BC, só que multiplicado pela constante K Como é que eu sei que esses triângulos são semelhantes? É o caso lado, lado, lado Pelo caso lado, lado, lado Beleza? Caso chamado de LLL Beleza? Por que? Os lados são proporcionais Como assim os lados são proporcionais? Os lados estão sendo múltiplos Os lados são iguais ao lado do triângulo ABC Só que multiplicado ambos pela constante K Beleza? Show de bola Então, se eu pegar o lado A'B' E dividir pelo lado AB Eu vou ter o seguinte Quem é o lado A'B' É K vezes C Beleza? E dividir pelo lado AB Quem é o lado AB? É C Quando eu dividir K vezes C por C O que vai acontecer, pessoal? Eu vou cortar o C com C E vou obter K Que vimos na aula passada Que esse K, na verdade, é a nossa constante de proporcionalidade Beleza? Quando eu fizer a mesma coisa com o lado A'C' Dividido por AC Eu vou dividir K vezes B por B K vezes B por B Estou multiplicando por B embaixo E dividindo por B em cima Estou multiplicando por B em cima E dividindo por B embaixo Eu vou poder o quê? Cortar Quando eu cancelo, pessoal O que eu vou ter? Eu vou ter que isso vai ser igual a K Beleza? Show de bola A mesma coisa quando eu dividir o lado B'C' Pelo lado BC Beleza? Quando eu dividir o lado B'C' por BC Eu vou ter K vezes A Dividido por A Beleza? Eu botei o C aqui Não sei por quê Mas é K vezes A Vamos corrigir K vezes A Dividido por A Beleza? Como eu estou multiplicando por A em cima E dividindo por A embaixo Eu corto, corto Eu vou ter o quê? K Ou seja Eu estou mostrando a vocês Que os lados do triângulo A'B'C' É os lados do triângulo ABC Multiplicado pela constante o quê? Pela constante K Ou seja Eu posso falar que K Vai ser o quê? K É A razão De semelhança Beleza? K é a razão de semelhança Desse triângulo A razão de semelhança entre os lados Beleza? Show de bola, galera? Espero que tenham entendido Por que eu fiz repetir isso na aula de hoje, pessoal? Na outra aula nós fizemos mais numericamente Agora eu estou mostrando para vocês mais Usando uma notação mais com letras, beleza? Show de bola Pessoal, agora vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo Beleza? Quem são esses pontos notáveis? É o ponto de encontro das medianas É o ponto de encontro das bissetrizes É o ponto de encontro das mediatrizes É o ponto de encontro das alturas Beleza? Show de bola Esses são os que mais aparecem Beleza? Também tem outros pontos Beleza? Que são importantes Mas esses são notáveis por causa disso Por quê? Eles sempre estão aparecendo nos concursos E nas questões Show de bola, galera Então vamos lá Mediana O que é uma mediana, pessoal? É uma seviana Que parte do vértice do triângulo Beleza? E ela toca o lado oposto No seu ponto médio Ou seja Divide o lado oposto Em dois pedaços iguais Então olha para esse triângulo aqui A O é uma mediana Porque ela é uma seviana Que parte do vértice A Toca o lado oposto Exatamente no seu ponto médio Então A O é uma seviana É uma seviana Não só é uma seviana Como também é uma mediana Beleza? Tocou o lado oposto No seu ponto médio Beleza? Olha só BM Também é uma mediana Parte do vértice B Tocou o lado oposto No ponto M Que divide o lado AC Que é o lado oposto ao B Em dois lados Em dois pedaços iguais Esses três risquinhos Estão indicando que esse pedaço É igual a esse Melhor Esse pedaço É igual a esse Beleza? Então BM Também é o quê? Uma mediana Beleza? Olha só CN CN Parte do vértice Toca o lado oposto do ponto N Só que esse ponto N Divide o lado AB Em dois pedaços Iguais Em dois segmentos Congruentes Ou seja Eu posso falar que CN Também é uma mediana Beleza? Note Que ao traçar Essas três medianas Elas se encontram Nesse ponto Que eu chamei de G Esse ponto Ele é chamado de Baricentro Então eu sei que O ponto de encontro Das medianas Ele é chamado de Baricentro Beleza? E o que eu tenho importante No baricentro? Que o baricentro Ele divide a mediana Na razão de Na razão AG Para GO Igual a 2 1 AG Para GO Igual a 2 Que razão é essa? Esse segmento Sobre esse Vai dar 2 Não entendi Mestre Vamos desenvolver Isso daqui Olha só Pessoal Eu tenho que AG Dividido por GO É igual a 2 Está dividindo Passa para o outro lado Do que? Multiplicando Então olha só Vamos ter que O segmento AG Vai ser O dobro de quem? De GO Hum AG É o dobro de GO Então o que diz Essa razão? Diz que Esse segmento Vai ser sempre O dobro Desse Ah mestre Então peraí Se eu chamar aqui De X Quer dizer que GO Vale X Então AG Vai valer 2 vezes X Aqui mede 2X Exatamente Meu querido Ah mestre Peraí Peraí mestre Não entendi Vamos ver de novo Se agora vai Se eu chamar GM Que é uma mediana Se eu chamar GM De Y Quer dizer que BG Vai valer 2Y Perfeito Ah mestre Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos Vem comigo Olha só Se eu falar aqui GN Mede Z Quer dizer que GC Ou CG Vai valer 2 vezes Z Exatamente Então você sabe o que? Que Do baricentro Até o lado Que ele toca Beleza? Do baricentro O pedaço da mediana Que parte Do baricentro Até o ponto Que ele toca Vai valer A metade de quem? Vem da distância do vértice Ao baricentro Beleza? Ou você pode falar o seguinte Que a distância do vértice Ao baricentro É igual a distância Do baricentro É o dobro da distância Do baricentro Ao ponto médio Conseguiram entender? De novo De novo A distância do vértice Ao baricentro Beleza? É o dobro da distância Do baricentro Ao ponto médio Hum Quer dizer que Ag É sempre o dobro De Geo GM BG É sempre o dobro De GM CG Vai ser sempre o dobro De quem? De GN Beleza pessoal? Então É só Pegar a visão Conseguiram entender? Espero que sim Vamos lá Bicetrins pessoal Bicetrins é A semirreta Que divide o ângulo Em dois Ângulos Congruentes Ou seja Iguais Beleza? Também pode ser classificada como É O lugar geométrico É Que é É o ponto É o lugar geométrico Dos pontos Que equidistam Aos lados Que formam um lado Ou que formam um ângulo Beleza? Show de bola Mas Só precisamos Dessa daqui É a semirreta Que divide o ângulo Em dois ângulos Congruentes Ou seja Iguais Então Olha só A bissetriz Divide o ângulo Ao meio Então Olha só Vou traçar As bissetrizes Desse triângulo Aqui Desse triângulo ABC Ao traçar As bissetrizes Desse triângulo ABC Eu vou ter O ponto De encontro Delas Beleza? Vou traçar A primeira bissetriz Show de bola A segunda bissetriz E aqui A terceira bissetriz Partindo do vértice C Beleza? Show de bola Opa Passei mal pra caramba Essa bissetriz Agora vai certa Beleza Deixa eu apagar aqui Isso aqui Foi traçado errado Show de bola Pessoal Então Tracei As bissetrizes Do triângulo Beleza? Então se eu falar Que esse ângulo Media dois alfa Vou falar Aqui é alfa Aqui é alfa Beleza? Se esse ângulo Aqui medisse Dois beta Aqui é beta Aqui é beta Beleza? E se lá Fosse dois tetas Eu teria Teta e teta Beleza? Show de bola Nota o seguinte Pessoal Que a A bissetrizes Quando eu traço As bissetrizes Elas se encontram Em um ponto Que é chamado De incentro Então o incentro É o ponto De encontro Das bissetrizes Internas Do triângulo Show de bola Esse é O incentro Mas além disso Pessoal O incentro Ele equidista Dos lados Do triângulo Então Se eu traçar Um segmento Do incentro Até Esse lado Ele vai ter Uma medida Que é exatamente O raio Da circunferência Beleza? Se eu traçar Aqui Então Vou fazer Aqui no ponto De tangência Eu vou ter O raio Ou seja O incentro Ele é Equidistante Dos lados Do triângulo Não só Não só isso Beleza? Ele também É o centro Da circunferência Inscrita Ou seja Inscrita No triângulo Então Então o incentro Ele é o ponto De encontro Das bissetrizes Ele equidista Dos lados Do triângulo Beleza? Essa distância É quem? É o raio Mas o raio De quem? Da circunferência Inscrita no triângulo Ou seja O incentro Ele é O ponto de encontro Das bissetrizes Internas De um triângulo Beleza? Ele equidista Dos lados Do triângulo E ele também É quem? É o centro Da circunferência Inscrita nesse triângulo Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido Beleza Mediatriz, galera Agora Mediatriz É o lugar geométrico Dos pontos Que equidistam Dos extremos Do segmento Beleza? Melhor essa definição Que a gente possa entender, mestre Pessoal A mediatriz é É uma reta Que corta O lado do triângulo Exatamente No seu ponto médio Fazendo um ângulo De 90 graus Então, olha só Beleza? Show de bola Então, vou traçar as mediatrizes ali Quando eu traço as mediatrizes, pessoal Veja bem Vou traçar a mediatriz Fazer um ângulo de 90 Passando no ponto médio Lembrando que mediatrizes são Retas Ó Vou traçar a outra mediatriz Fazendo um ângulo de 90 graus Beleza? Ó Ponto médio Ponto médio Traçar a próxima mediatriz Beleza? Ó Ó Tracei As mediatrizes Tudo bem, pessoal? Deixa eu só melhorar o desenho aqui Ó Ou seja A mediatriz, pessoal Ela Corta Os lados do triângulo Exatamente No Seu ponto médio Fazendo um ângulo de 90 graus Beleza Se ela corta no ponto médio Eu tenho que Esse pedaço É igual a esse Esse pedaço É igual a esse Esse aqui pedaço É igual a esse aqui Beleza Mas não só isso Ela também, ó Esse ponto de encontro das mediatrizes Ele é chamado de Circuncentro Beleza? Ele é chamado de Circuncentro Beleza? Então O ponto de encontro das mediatrizes É chamado de circuncentro Ó Vou chamar aqui de ó Beleza? Beleza E o que que ele tem importante? O circuncentro Ele é o centro Do círculo Circunscrito ao triângulo Olha só Circunscreveu O triângulo Beleza? Então, ó O circuncentro Ele é o círculo Do círculo Circunscrito ao triângulo Ah Mas o que que isso tem de interessante, mestre? Que No triângulo A distância do ortocentro Aos vértices do triângulo São sempre as mesmas Ou seja Da distância do O ao vértice D É a mesma distância do O ao vértice F É a mesma distância do O ao vértice E Ou seja, no circuncentro A distância do circuncentro ao vértice D, F e E É sempre a mesma Que vai ser quem? O próprio raio Já que o circuncentro É o centro Do círculo Circunscrito ao triângulo Beleza, galera? Show de bola E por fim, pessoal Eu vou definir quem é a altura E o ponto de encontro das alturas Beleza? O que que é a altura? É a serviana que parte do vértice do triângulo Toca o lado oposto Ou a reta suporte Do lado oposto Fazendo com ela Um ângulo de 90 graus Beleza? Então, olha só Vou traçar aqui a altura Vou traçar aqui a outra altura Vou fazer o ângulo de 90 aqui Beleza? Vou traçar aqui a outra altura Beleza? Show de bola Nota o seguinte, pessoal Que ela se encontra Nesse ponto H aqui Que eu vou chamar de Hortocentro Ou seja Hortocentro É o ponto de encontro das alturas De um triângulo Beleza? Então H É meu hortocentro É o ponto de encontro das alturas De um triângulo Se eu ligar, pessoal Se eu ligar Cadê? Cadê? Tá no meu bolso Se eu ligar Os pés das alturas Tá? Se eu ligar os pés das alturas Vou ligar aqui Eu tenho um triângulo Que é chamado de triângulo órtico Beleza? Então se eles falarem pra vocês De uma questão Que o triângulo Que está sendo trabalhado É um triângulo órtico É o triângulo formado Ligando os pés das alturas Do triângulo ABC Beleza? Então olha só Hortocentro É o ponto de encontro das alturas Estou relembrando, pessoal Olha só Baricentro É o ponto de encontro Das medianas Incentro É o ponto de encontro Das bicetrizes Beleza? O que o incentro tem de importante? Ele é equidistante Aos lados do triângulo E a distância Do incentro Ao lado do triângulo É o próprio raio Ou chamado também De in-raio Porque em raio É o raio do círculo Inscrito Inscrito No triângulo Beleza? O que é o circuncentro? É o ponto de encontro É o ponto de encontro das mediatrizes Beleza? Show de bola Então o circuncentro É o ponto de encontro das mediatrizes Não somente Também ele é o que? Ele é o centro Da circunferência Circunscrita ao triângulo Beleza? Show de bola Mas o que? A distância do circuncentro Aos vértices É a mesma Que é o raio Esse raio aqui É chamado de Circunraio Por que circunraio? É o raio do círculo Circuninscrito Beleza? Show de bola E o ortocentro É o ponto de encontro de quem? Das alturas Beleza? Se eu ligo os pés das alturas Eu formo um triângulo Que é chamado de triângulo órtico Mais uma interessante Se esse triângulo ABC For acutângulo As alturas Funcionam no triângulo órtico Como bissetrizes Essas alturas que nós traçamos Viram as bissetrizes do triângulo órtico Beleza? Show de bola Beleza? Então galera Eu tenho um macete Para decorar isso Que é o bimbão Como assim mestre? Bimbão Escreve ó Bimbão Bimbão Beleza? Como assim mestre? Você vai vir aqui ó Escrever Bicetriz Incentro Mediana Baricentro Baricentro Altura Ortocentro Beleza? Então ó Bimbão Por quê? Ponto de encontro das bissetrizes Em centro Ponto de encontro das medianas Baricentro Ponto de encontro das alturas Ortocentro Beleza? O único que você vai ter que lembrar É o da mediatriz Que é o circuncentro Beleza? Show de bola Então ó Bicetriz em centro Mediana baricentro Altura ortocentro Lembrando que No triângulo equilátero Pessoal Eu tenho o famoso bico No triângulo equilátero Eu tenho o famoso bico Como assim bico? O baricentro O incentro O circuncentro E o ortocentro Estão todos no mesmo ponto Interno ao triângulo Beleza? Então no triângulo equilátero Eu tenho o baricentro O incentro O circuncentro E o ortocentro Tudo no mesmo ponto interno Do triângulo Valeu galera? Espero que vocês tenham entendido Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau